Olá pessoal, entre 2016 e 2021, os tribunais brasileiros concederam mais de 2 milhões de medidas protetivas de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os números fazem parte de monitoramento estatístico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça por ocasião do Mês da Mulher, em março. Você vai entender direito hoje sobre as medidas protetivas e outras ações contra a violência doméstica elencadas na Lei Maria da Penha, nº 11.340, de 2006. Também falaremos um pouco sobre o feminicídio tipificado na Lei 13.104, de 2015. Eu sou Fátima Uchoa e estou aqui com os meus convidados. A juíza de direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e professora efetiva da Universidade Federal de Mato Grosso, Amine Haddad. Atualmente é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Também é doutora em processo civil pela PUC de São Paulo e doutora em direitos humanos. Mestre em constitucional pela PUC do Rio de Janeiro. MBA em poder judiciário e especialista em diversas áreas do direito. Além de autor e coautora de artigos e livros jurídicos nacionais. Entre outras várias atuações, ela é autora do programa de Política Judiciária, Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. Doutora Amine Haddad, muito bem-vinda ao Entender Direito e o currículo bem resumido, hein, doutora? Obrigada, Fátima. Estou aqui à disposição. Parabéns pela iniciativa. Quem também participa do nosso Entender Direito de hoje é o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor de Direito, Tiago Piero Bon. Ele é doutor em ciência jurídico-criminais pela Universidade de Lisboa, com estágio de pesquisa de pós-doutorado em criminologia pela Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália. Mestre pela Universidade de Brasília e especialista pela Escola Nacional da Magistratura da França. Também é titular da segunda promotoria de justiça de violência doméstica contra a mulher de Brasília e integrante do Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica contra a Mulher da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutor Tiago Piero Bon, seja também muito bem-vindo. Mais um resumão aí do currículo, né? Olá, Fátima. Olá, Amine. Um grande abraço aos nossos ouvintes e os espectadores. E para o começo desse nosso bate-papo, eu inicio pela doutora, a juíza Amine Haddad. Eu tenho uma pergunta que ainda, infelizmente, não é feita em pleno século XXI. Por que é necessário um tratamento legal diferenciado para as mulheres em relação aos homens? E com base em quais fundamentos se pode concluir que essa previsão normativa de caráter protetivo não viola o princípio da isonomia previsto na Constituição de 88? Excelente pergunta, Fátima. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o Tiago aqui, que está nesse diálogo qualificado, nessa oportunidade temática. É importante nós dizermos que nós temos vulnerabilidades culturais e sociais que precisam ser percebidas. A situação do feminino não difere de várias situações que nós temos com relação à criança, adolescente, situação de idoso, a situação específica relacionada a pessoas com deficiência. Nós temos vulnerabilidades sociais. Há uma temática que é muito debatida dentro do mundo cultural do direito, tanto internacionalmente como nacionalmente, que é a violência de gênero contra a mulher. Por que a violência de gênero em relação à mulher? Porque nós falamos de uma desqualificação, de um mecanismo de compreensão que é de exclusão, que é, na verdade, de trazer uma diferente dignidade ao feminino. Um sentido de hierarquia em relação ao masculino. Então, nós precisamos perceber que há justificativas sociais para termos uma legislação diferenciada. É lógico que a Lei nº 11.340, de 2006, que vem aí dentro do âmbito do combate à violência doméstica e familiar, é um norte dentro de toda a questão que envolve a violência contra a mulher. Nós temos aí o tráfico internacional de mulheres, a exploração sexual de meninas, a desqualificação do trabalho, que significa, simboliza aí salários menores. Nós temos várias questões e projeções, às vezes até no ambiente judicial, que desqualifica o universo feminino, que coisifica, que apropria a mulher. Por isso, nós precisamos realmente de legislação, e não só legislação, mas de políticas públicas que vejam o ambiente da realidade, ou seja, elementos concretos, que possam, de fato, trazer essa equidade tão esperada entre homens e mulheres. Ainda há muito para se fazer. Fátima, na verdade, nós começamos esse trabalho a partir da legislação que é a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que nós temos uma legislação garantista, uma legislação que considera como centro temático essencial a dignidade da pessoa humana, mas os trabalhos específicos nas políticas de Estado só foram desenvolvidos mesmo após a Lei Maria da Penha. Não que o Brasil não debatia essa questão anteriormente, nós sabemos que temos aí Eliette Safiotti, Leila Linhares, grandes teóricas nacionais, que trouxeram esse tema desde a década de 70, 60, final da década de 60, para realmente trazer um diálogo aí no ambiente internacional, porque nós sabemos que nós somos signatários da Convenção Internacional, a CEDOL e a Convenção de Belém do Pará, que trazem essa gama diferenciada, de elementos diferenciados no que se refere à questão do feminino. Há pouco tempo a mulher conquistou espaço com relação ao direito de votar e ser votada no ambiente político, mas ainda precisamos de uma lei para dizer dessa violência de gênero política contra a mulher, que foi a Lei 14.192. ou seja, ainda estamos caminhando dentro desse cenário de efetivamente alcançarmos essa equidade, no sentido concreto das políticas sociais, das políticas normativas e também dessa política de Estado, que é crucial quando se fala em compromisso público internacional do Brasil, dentro dessas normativas internacionais. Bom, antes de a gente tratar, então, em si das medidas protetivas de urgência fixadas na Lei Maria da Penha, eu gostaria de saber agora do promotor Tiago Perubon o que esse diploma legal determina em termos práticos quanto a medidas de prevenção, de assistência e de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Obrigado pela pergunta, Fátima. Realmente, como a doutora Amine muito bem colocou, a Lei Maria da Penha é uma legislação que é revolucionária no contexto nacional. A Lei Maria da Penha não tem um viés primariamente punitivo. Ler a Lei Maria da Penha, os primeiros artigos dela são todos voltados a uma política pública de prevenção, a estabelecer linhas gerais. Então, a Lei Maria da Penha fala da importância, por exemplo, da educação, sobre igualdade entre homens e mulheres, sobre relações de respeito entre homens e mulheres. Fala, por exemplo, de uma mudança na comunicação social, como que a imprensa retrata a mulher e muitas vezes, especialmente no passado mais distante, acabava estereotipando a mulher e reforçando esses estereotipos de discriminação. Fala da importância de uma atuação conjunta, uma articulação operacional entre todas as políticas públicas na área de educação, saúde, assistência social, trabalho e renda, e também na área da intervenção policial e do sistema de justiça. Então, há um leque daquilo que nós chamamos das políticas públicas de prevenção, que abrangem diversas áreas, todas essas que eu acabei de indicar, e talvez até algumas outras. Nós, no sistema de justiça, estamos no final desse leque de intervenções. A gente quer evitar que a mulher seja vítima de violência, prevenção primária, educação, conscientização social. A gente quer ter uma intervenção rápida em situações que têm um risco mais grave de evoluírem, saúde, assistência social, emprego e renda. Agora, se acontecer um episódio de violência, precisamos dar uma resposta, é o que nós chamamos de prevenção terciária. E aí é onde está a polícia e o sistema de justiça. Isso porque diversos estudos têm indicado que o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno marcado pelo caráter cíclico. Por quê? Porque são pessoas que têm uma relação entre si, uma relação que tende a, de alguma forma, continuar num futuro próximo, ainda que a área de o rompimento da relação muitas vezes tem filhos em comum, que precisam, portanto, manter algum contato em razão dos filhos, ou há uma não aceitação do termo da relação. E, dessa forma, dar uma resposta adequada àquele episódio de violência, também é uma forma de prevenir a reiteração de outros possíveis episódios de violência. Então, a lei da Penha, por exemplo, o mecanismo das medidas protetivas de urgência, um conjunto de intervenções destinadas a proteger a mulher, o próprio nome fala, são medidas que não são cautelares, são medidas protetivas, elas não protegem processos, elas protegem pessoas, e elas não têm uma cognição exauriente, não precisam ter certeza da culpa para proteger. Aliás, a lógica é exatamente oposto, se eu não tenho certeza que a mulher está protegida, na dúvida, eu devo proteger, porque é uma proteção de urgência, a mulher precisa urgentemente dessa intervenção. Temos também alguns outros mecanismos ali, a lei Maria da Penha passou a permitir prisão preventiva de ofensores de violência doméstica, essa não é a regra, o ponto de partida da lei, o ponto de partida são esse conjunto de intervenções intermediárias, mas, infelizmente, temos casos sérios e graves, em que vai ser necessária a prisão do ofensor para evitar algo muito pior, o feminicídio, e, portanto, a lei Maria da Penha trouxe essa possibilidade. Ela também criou um mecanismo especial ali para a gente controlar que naquelas situações que a mulher ainda pode pedir o arquivamento do processo, como no caso de injúria, no caso de ameaça, mais recentemente, o crime de perseguição, esses crimes permitem que a mulher peça para arquivar. São aquilo que nós chamamos de ação penal pública condicionada à representação do juridiquês, e também tirou os casos abrangidos pela lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar, do subsistema da Lei nº 9.099, que foi algo extremamente importante para desconstruir aquela mentalidade de que violência doméstica é crime de menor potencial ofensivo, é um crime de segunda categoria, um crime que não merece uma atenção especial. Não, o que a lei está dizendo é que a violência doméstica e familiar contra a mulher é um crime de primeiríssima categoria, porque ela está tratando diretamente de violações de direitos humanos de uma parcela significativa da população brasileira, 51% dos brasileiros são mulheres. Então, essa mudança de paradigma no direito, de tirar a sujeira de baixo do tapete e revelar ali a gravidade do fenômeno da violência contra a mulher, de explicitar dentro do direito que homens e mulheres deveriam ser iguais, mas na prática eles não são tratados iguais. E assim como o Rui Barbosa já dizia, igualdade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, eu preciso de um tratamento diferenciado às mulheres, porque no mundo da realidade elas não são tratadas de forma igual que os homens. Então, restabelecer essa desigualdade através de um conjunto de ações afirmativas no direito, esse foi o grande mérito da Lei Maria da Penha. E nesses últimos, vamos fazer esse ano aí, 17 anos, né? da Lei Maria da Penha, tivemos um avanço excepcional, fantástico, né? A quantidade de varas criadas, promotorias criadas, mas por outro lado, ainda hoje, temos um conjunto enorme de desafios. Nós celebramos as vitórias que tivemos até hoje, mas estamos conscientes que precisamos avançar em diversas frentes, em diversas áreas. Só pegando o gancho, doutor Tiago, o que você falou aí, não há exigência, então, de representação da vítima em caso de violência doméstica, né? Mesmo ela querendo desistir, ela não pode, enfim, a ação prossegue. A Lei Maria da Penha faz uma dificuldade. Esse é um ponto importante. No crime de lesão corporal, que é talvez uma das formas ali mais brutais, né? Da violência contra a mulher, lá da violência sexual, enfim. A Lei Maria da Penha, ela inovou. Antes da Lei Maria da Penha, lesão corporal de marido contra a mulher, a mulher podia pedir para arquivar e arquivava sumariamente. A Lei Maria da Penha terminantemente proibiu essa possibilidade. Então, mesmo que a mulher peça para arquivar o processo criminal num contexto de agressão física com resultado de lesão, ela não pode pedir esse arquivamento. É claro que a gente vai ter que avaliar as outras provas, se foi no IML, se tem testemunhas, um estudo psicossocial, uma prova do conjunto da violência, ou coletins de ocorrência anteriores. Mas, enfim, mesmo sem a colaboração da vítima, eu posso, e se for possível, eu devo levar o processo criminal adiante. Isso para o caso de lesão corporal. Agora, para o caso de injúria e de ameaça, portanto, ofensas verbais, uma forma ali de violência psicológica, nesses dois casos, a Lei Maria da Penha não alterou a regra anterior do Código de Processo Penal que condiciona o processamento criminal desses crimes a uma autorização para a mulher. Então, nesses dois casos, injúria, ameaça, e mais recentemente, o crime de perseguição, se a mulher registrar a ocorrência e depois ela pedir para arquivar, ela pode fazer o arquivamento. Vocês estão aqui com a minha assessora que acabou de chegar, peço desculpa para vocês. É ótimo, porque ela já aprende desde pequenininha aí, essas medidas protetivas, começa a ouvir, né? Pela audição já começa a se familiarizar com esse assunto, não tem problema nenhum, Então, a gente segue, então. Doutora Amine, perguntar agora para você, doutora. Há dois tipos de medidas protetivas de urgência. De um lado, as direcionadas ao agressor, de outro, aquelas voltadas para a proteção das vítimas. Eu gostaria que você pontuasse com exemplos. Bom, primeiramente, somando aí, diante do diálogo apresentado pelo Tiago, é muito importante frisarmos esses condicionamentos no que se refere a essa necessidade de tutela por parte do Estado. As medidas protetivas, elas vêm exatamente para preencher essa necessidade da vítima em face do agressor e em face da sua condição, da sua situação. Então, nós temos medidas protetivas de afastamento, nós temos medidas protetivas que condicionam esse agressor a certas distâncias, por exemplo. Nós temos oportunidade das mulheres até serem protegidas no sentido de mudarem o local de trabalho, serem redistribuídas dentro desse espaço de atuação delas no meio laboral, como cautela nessas situações emergenciais. Temos também outras oportunidades de algumas medidas protetivas que são eficientes no sentido mesmo de preservar a mulher com relação a esse agressor. Logicamente, até mesmo trazendo a transferência dela para outros Estados, no caso de ser servidor público, nós temos essas oportunidades de medidas que garantem à mulher um sistema de proteção. A lei, ela veio exatamente com esse objetivo, né? De acautelar em decorrência desse agressor ter contato com o dia a dia, conhecer o dia a dia dessa mulher, o trânsito dela, onde ela vai, os horários que ela retorna, os contatos que ela tem com familiares. Então, às vezes, as medidas protetivas também afastam esse agressor desses ambientes sociais que a mulher se encontra. Então, nós temos aí uma oportunidade da mulher pleitear as mais diversas tutelas, desde alimentos provisionais em decorrência dos filhos, as necessidades de afastamento com relação ao agressor, certas cautelas com relação ao contato desse agressor com seus familiares, pessoas conhecidas, seu ambiente de trabalho. Então, nós temos várias oportunidades de trazer a esse feminino um pouquinho mais de segurança em relação a esse agressor. Então, a lei, ela vem, na verdade, para trazer enfoque de políticas públicas que são medidas acautelatórias, sim, e nós temos aí as cautelas que podem ser também as cautelas dentro do ambiente mais penal em relação a esse agressor, até mesmo de prisão, de uma medida cautelar de prisão para esse agressor se for o caso em que há uma situação de risco realmente iminente em relação a esse feminino. E temos algumas oportunidades de substituir também essa prisão com a tornozeleira, o botão do pânico. Então, nós temos medidas sociais, medidas judiciais que vêm, na verdade, para garantir a situação, a integridade dessa vítima, inclusive a integridade psíquica da vítima, dos seus dependentes, dos seus familiares. Então, a lei, ela tem aí uma expansão no sentido mesmo de compreender as necessidades reais desse feminino. Doutor Tiago Perobon, a doutora Amine Haddad, ela fala muito assim essa expressão universo feminino, mas eu gostaria de saber se a definição de mulher abrange também transexuais que se identificam com gênero feminino para fim de aplicação das medidas protetivas de urgência? E, além disso, pode haver a concessão de medidas protetivas no âmbito de uma relação homoafetiva entre duas mulheres? Então, ótima pergunta. A lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, parágrafo único, estabelece que a lei se aplica independentemente da orientação sexual. Portanto, a lei Maria da Penha expressamente previu que numa relação entre duas mulheres, uma relação homoafetiva lésbica, se uma mulher sofrer violência, essa mulher tem direito à aplicação da lei Maria da Penha, porque o centro da lei Maria da Penha não é quem pratica a violência, e sim quem sofre a violência, isso está lá no artigo 4º da lei Maria da Penha, que são as condições especiais da mulher em situação de violência doméstica. A lei Maria da Penha, ela prevê a sua aplicação em três situações, nas relações domésticas, nas relações familiares, e nas relações íntimas de afeto atuais ou pretéritas, mesmo que não tenha havido coabitação. Então, no âmbito das relações domésticas, essas pessoas moram na mesma casa, mesmo que não façam parte da mesma família, pela lei Maria da Penha, deve ser aplicada. Seria o caso, por exemplo, da empregada doméstica ou de uma pessoa que é hospedada durante um período de tempo na casa de uma mulher, em razão de ingressar no ciclo íntimo daquela mulher, passa a praticar uma violência. Eu tenho as relações de família, portanto, filhos, netos, pais, avós, tios, sobrinhos, padrasto, enteado, primo, enfim, se em razão dessa proximidade familiar, a pessoa pratica uma violência, a mulher que sofre essa violência tem o direito de ser protegida. E a última situação são as relações íntimas de afeto, portanto, companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-companhado, namorado, mesmo que nunca tenham morado juntos, se é uma relação íntima de afeto, deve se aplicar a lei Maria da Penha. O limite, talvez, da dúvida nessa última situação são aquelas chamadas relações íntimas de afeto efêmeras. A pessoa fica uma única vez com a outra ali numa festa, não é nada sério, não é nada duradouro, mas ficaram, namoraram naquela festa, ainda que não chamem isso de namoro. E em razão dessa relação efêmera vem uma sequência de atos de perseguição, de ameaças, injúrias, coisa do tipo. Há uma controvérsia na doutrina nessa última situação e também precedentes divergentes. Eu, pessoalmente, entendo que toda relação íntima de afeto deve estar abrangida pela lei Maria da Penha porque o escopo protetivo da lei é esse, de proteger o maior número de mulheres que precisam de proteção. E aí, respondendo a tua outra questão, fiz essa digressão para voltar a ela, e as mulheres transgênero? A lei Maria da Penha não falou expressamente sobre esse tema, mas ela falou que se aplica quando a vítima é mulher. Nós já temos precedentes, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, tínhamos antes disso vários precedentes nos tribunais estaduais, alguns aqui do DF, tribunal onde eu trabalho, entendendo, portanto, que a mulher transgênero deve ser tratada pelo direito como mulher, e como tal, se sofre uma violência, tem direito a ser protegida pela lei Maria da Penha. só para deixar claro, eu estou falando daquela situação de um ser humano que nasceu e foi biologicamente designado como pertencente ao sexo masculino, mas que ao longo da sua existência passou a ter a sua orientação, a sua identidade de gênero como sendo do sexo feminino, e orienta a sua vida social toda a partir dessa identidade de gênero, e portanto, passa a sofrer violências não como sendo um homem, e sim como sendo alguém que se identifica com aquilo que a doutora Amine muito bem colocou, o universo feminino. Doutora Amine, e como é que fica então a situação dos filhos havidos durante a relação entre agressor e vítima quando são aplicadas as medidas protetivas de urgência? Há algum acolhimento legal oferecido a essas crianças? Como é que se procede a partir de então a convivência com o pai? Enfim. É muito importante essa pergunta, Fátima. O objetivo da lei é essa superação de condicionamentos sociais. E logicamente, nós temos aí todo um leque de pessoas que são atingidas. Necessariamente, nós temos os filhos ainda mais nessa condição vulnerável de estar assistindo, de estar vivenciando essa violência que condiciona todo um aspecto de desenvolvimento humano desses filhos. Muito importante que a lei também tenha esse elemento de proteção. Por isso, é possível acompanhamento psicológico, assistencial, essa visitação ser aí, na verdade, direcionada com uma pessoa, um profissional que possa acompanhar essas necessidades que tem o contato, que a gente não pode falar aí a situação específica de alienação parental, mas em alguma circunstância, nós teremos até mesmo esse direito suspenso durante um período para entendermos toda a vulnerabilidade dessa situação, inclusive em relação aos filhos. É muito importante entender o sentido da lei 11.340 em seu aspecto também relacional projetado. Os filhos, quando assistem esses condicionamentos entre o homem e a mulher, eles também absorvem elementos simbólicos relacionais. Por isso mesmo a lei, ela traz elementos de proteção e acompanhamento psíquico e assistencial para essas situações que são situações limítrofes, que são situações de sustentabilidade. Nós temos aí um valor máximo constitucional a considerar que fala, na verdade, desse direito, dessa supremacia, dessa prioridade absoluta com relação à criança e ao adolescente por estar em desenvolvimento. Então, esse critério precisa ser considerado pelo magistrado no sentido de averiguar quais as melhores condições para que esse direito de visita, esse direito de contato venha a ocorrer sem tanta violação também do elemento psíquico dessa criança e desse adolescente. Por que eu falo sem tanta violação? Porque já houve uma violação. Crianças que são submetidas a essas condições, ambientes familiares são pessoas com certos controles, certas tendências que precisam, na verdade, ter um acompanhamento qualificado, específico, especializado. Por isso, é muito importante perceber a funcionalidade da Lei nº 11.340 de 2006. Não basta só criar uma unidade judicial com um promotor e um juiz. Nós precisamos, sim, de pessoas habilitadas nesse atendimento. Então, essa aqui é a questão levantada, não só pela Lei nº 11.340, mas pela amplitude sistêmica que hoje se dá para esse olhar denominado perspectiva de gênero. Fátima, você me permitiria fazer só uma observação a partir dessa aula magistral da doutora Amini, um dos pontos que eu sempre gosto de bater nessa tecla do aspecto revolucionário da Lei Maria da Penha. Até antes da Lei Maria da Penha, a vítima era vista basicamente como fonte de prova. Historicamente, a vítima do processo penal, o seu lugar lá é de fonte de prova. Era o que estava no capítulo lá, tanto que quando a gente fala da vítima no Código de Processo Penal, está lá no capítulo da prova. A vítima é isso, fonte de prova. Mas aí a Lei Maria da Penha traz um conceito muito interessante que até então não existia no direito brasileiro. Quem são os titulares à proteção no curso de um processo penal? Segundo a Lei Maria da Penha, é a mulher que é vítima, os seus familiares e as suas testemunhas. Todos os três podem ser objeto de proteção em uma medida protetiva de urgência. a Lei Maria da Penha começa a se alinhar com diretrizes do direito internacional relacionado aos direitos das vítimas, a vitimologia. Então, nós temos o conceito de vítima direta, a pessoa que diretamente sofreu o crime, as vítimas indiretas, que são os familiares, que também têm que ser perspectivados como vítimas do crime. Como a doutora Amine muito bem colocou, quando uma criança assiste a mãe ser agredida pelo pai, pelo padrasto, enfim, essa criança também passa a ser vítima de uma nova forma de violência. Ela não é vítima da agressão física, mas ela é vítima de uma violência psicológica, que inclusive hoje já foi positivada. A Lei 13.431, quando fala do sistema de proteção às crianças vítimas de crime, nas diversas modalidades de crime, tem uma das modalidades lá que é violência psicológica, que é expor a criança à violência contra um dos seus ascendentes. Eu estava no grupo de trabalho que redigiu o anteprojeto dessa lei, e esses dispositivos em específico é uma sugestão, me falou, vocês estão esquecendo dessa forma de violência que o sistema jurídico não está acostumado a enxergar e a gente precisa deixar isso explícito na lei. E aí, só para fechar ainda desse tema, aqui no Distrito Federal a gente fez uma pesquisa com a Escola Superior do MPU, com os familiares das vítimas de feminicídio, para entender o impacto dos feminicídios nesses familiares. E aí é desastroso o que a gente vê lá na realidade. Quer dizer, o homem quando ele mata a mulher, ele não está matando só aquela mulher, ele está matando a mulher e ele está desgraçando a família inteira. O que a gente percebeu de pai e mãe com problema de saúde mental, depressão, ansiedade, às vezes eles têm que vender a casa porque não aguenta mais morar na mesma casa em que a filha morava e foi assassinada. os filhos dessa mulher, as consequências do feminicídio para esses órfãos do feminicídio, ela é brutal porque eles perdem a mãe que foi assassinada, a regra geral o pai vai ser preso porque a taxa de prisão dos feminicídios é extremamente elevada e essas crianças vão ser separadas. Normalmente os órfãos dos feminicídios não conseguem mais ficar juntos. Ela tem três filhos, um vai ficar com a mãe, um vai para a irmã, o outro aqui manda para a casa do motoparente lá no outro estado e aí a família se despedaça. A gente viu ali muitos desses familiares com medo do ofensor muitos anos depois do crime, às vezes o ofensor já está até preso e eles não acompanharam o julgamento, não ficaram sabendo. Então eu acho que nós temos aí um desafio muito grande para nós do sistema de justiça que é efetivamente institucionalizarmos políticas públicas de atenção aos familiares das vítimas de feminicídio, de não apenas os órfãos mas todos os familiares. E falando nesse tempo agora das medidas protetivas já definidas judicialmente, elas têm um tempo para perdurar? Doutor Tiago? Essa é uma outra pergunta das mais complicadas, quer dizer, quais são os requisitos decisórios para definir uma medida protetiva e por quanto período, quanto prazo de tempo ela deve permanecer em vigor? São os dois temas mais polêmicos na dogmática jurídica das medidas protetivas de urgência. Então, o meu entendimento e penso eu que ele se alinha com a jurisprudência dos tribunais superiores é que o requisito necessário e suficiente para definir uma medida protetiva de urgência é a palavra da vítima revestida de uma venossimilhança. A regra geral é que eu tenho que acreditar naquilo que a mulher está me dizendo. Aliás, inclusive, essa é um dos dobramentos do julgamento com perspectiva de gênero na análise probatória. É eu desconstruir a constante desqualificação que existe sobre a palavra feminina. A desconfiança eterna que tem sobre a mulher. Então, os estudos todos indicam que as mulheres sofrem violências reiteradamente e relutam em denunciar. Então, quando uma mulher cria coragem para denunciar, eu não tenho que partir do pressuposto que ela deve estar mentindo e por isso eu vou indeferir. Não, eu tenho que partir do pressuposto que ela deve estar falando na verdade, porque elas relutam em ir a uma delegacia de polícia e se expor publicamente como vítima de crime. Aquilo, normalmente, não foi a primeira violência que ela sofreu. Foi a gota d'água que ela falou não aguento mais, agora eu vou para a delegacia. É um ciclo de violências que vai crescendo até ela criar a coragem de denunciar. Então, quando ela cria a coragem, eu preciso acolher, eu preciso proteger. Então, se ela narrou uma situação que se amolda aquelas hipóteses da lei Maria da Penha que a gente já comentou, a regra geral é que ela deve ser protegida. Agora, por quanto tempo essa proteção deve ficar em vigor? A melhor interpretação é que a mulher tem o direito de ser protegida independentemente do processo criminal. E aí, por quanto tempo ela vai ser protegida? Pelo período de tempo que ela estiver em situação de risco. Enquanto for necessária a proteção, ela deve ser protegida. É possível que depois de seis meses, sete, oito meses, ela peça para revogar porque ela diz que está se sentindo protegida? se for o caso, tudo bem. Agora, eu tenho, por outro lado, casos de perseguição, de stalking, que eles duram anos a fio. Então, se eu já tenho um perseguidor que está perseguindo essa mulher por anos a fio, eu não posso proteger ela por dois, três, quatro meses. Eu já sei de antemão que esse prazo não vai ser suficiente a adequada proteção a essa mulher. Entre as principais alterações legislativas promovidas na lei Maria da Penha ocorreu em 2018 com a lei 13.641 que tipificou o crime de descumprimento de medida protetiva. Eu gostaria de saber da doutora Amine, em caso de descumprimento então de medidas protetivas estabelecidas, quais os procedimentos devem ser adotados pela vítima? Outra questão importante também de dizer, colaborando aí com toda a fala qualificada do doutor Tiago no que se refere à imprescindibilidade da medida protetiva e para que ela seja compreendida no sentido mesmo sistêmico da lei 1340 é importante que a gente não venha restringir os efeitos e o benefício social dessa estrutura, dessa medida. Então o que que nós precisamos perceber? Ela é uma medida de urgência protetiva com características de proteção de direito fundamental, com características de proteção circunstanciada em uma política de Estado baseada na CEDÓ e Convenção de Belém do Pará. Portanto, ela tem natureza mista, ela preenche elementos do universo criminal, preenche elementos do aspecto cível, mas está numa estrutura sistêmica que também ampliada no sentido mesmo de proteção à mulher, aos seus familiares, aos seus filhos, enfim, a todo círculo de contato desse universo feminino. Portanto, entender o aspecto e a eficiência da lei está devidamente atrelada à compreensão da estrutura dessa lei no que se refere a esse acesso à justiça. A medida protetiva é uma esfera imprescindível de efetividade da lei 11.340. Portanto, falar em prazo de vigência da medida protetiva é desconsiderar o próprio objetivo da lei 11.340 que é a proteção da mulher nessas situações, nesses condicionamentos de apropriação desse feminino, de coisificação, de exploração desse feminino. É importante também falarmos aqui com relação às consequências do descumprimento, como bem trouxe a sua pergunta, Fátima. Nós temos sim a tipificação disso, ou seja, a esfera de responsabilização devidamente atrelada a essa conduta, mas nós temos também consequências específicas no sentido mesmo de necessidade de uma tutela aí de restrição da liberdade, de controle do movimento, dos espaços realizados por esse agressor, ou seja, a localização dele, onde ele se encontra, onde ele vai. Às vezes a necessidade não é só da tornozeleira, porque realmente há uma necessidade de controle de certas condutas por parte desse agressor e, portanto, a restrição de sua liberdade talvez seja a melhor resposta naquele momento, até para que ele entenda que aquela atitude é inaceitável e não pode ser aceita de forma nenhuma em qualquer medida no sentido mesmo de funcionalidade dessas relações que são relações doentes, relações onde há desqualificação relacional desse feminino, onde não se percebe na verdade a identidade desse feminino, a existência desse feminino, da própria dignidade inerente à condição humana. Então é importante que tenhamos isso em mente. Há uma consequência no sentido dessa tipologia de descumprimento da medida protetiva e há também consequência específica no sentido de restringir talvez esse agressor e essa restrição alcance na verdade a privação da liberdade, não só medidas específicas de tornozeleira, eletrônica no sentido mesmo de evitar esse contato de locomoção. Às vezes os riscos são tão grandiosos que nem sequer essa tornozeleira vai conseguir controlar o ímpeto desse agressor. E às vezes até chegar à polícia até chegar a essa cautela específica dos atendimentos emergenciais a gente já teve o efeito trágico que é da morte dessa vítima. É importante falarmos sobre isso, nós temos várias consequências no que se refere a essa esfera de política de Estado quando há inobservância dos critérios investigativos, os critérios processuais, o nível de resguardo, a devida assistência a essas vítimas e seus familiares. Os órfãos do feminicídio como aqui trouxe o Tiago, o aspecto de consequência social projetada, aliás, não só desses órfãos que são aqueles mais vitimados pela consequência sim da morte dessa mãe, de viver essa situação trágica, mas todas as pessoas próximas, os familiares dessa vítima vivenciam essa dor que é uma dor impensável para realmente a gente entender as relações sociais com o seu nível realmente de dignidade e respeito e o quanto é necessário que o Estado atue nesse sentido para que essas pessoas sejam resguardadas dessas consequências trágicas dentro das suas realidades humanas. Precisamos preencher as políticas de Estado com a voz do feminino, que as mulheres possam de fato dialogar para que esses orçamentos públicos venham dentro dos critérios de prioridades. Assim teremos mais delegacias, teremos mais espaços sociais específicos de assistência, teremos mais acompanhamentos psicológicos, psíquicos, teremos tratamento dos agressores no sentido mesmo de mudança da sua concepção do masculino e a gente fala em masculinidades tóxicas aqui. Então é importante sim entendermos todas essas medidas e a medida protetiva em si tem esse objetivo mais emergencial, mas também tem todo um critério de projeção, de proteção, no sentido preventivo de tutelas de Estado. Doutor Tiago Perobon, ainda no que diz respeito às mudanças normativas, outra importante inovação no campo das medidas protetivas de urgência foi a edição da Lei 13.827 de 2019 que alterou a Lei Maria da Penha para permitir em casos excepcionais a intervenção da autoridade policial para afastar o suposto agressor do lar mesmo sem autorização judicial prévia. Bem interessante isso, né? Eu gostaria de ouvir então as suas considerações sobre os resultados observados até agora com a entrada em vigor dessa regra. Essa foi uma interessante inovação. Eu me recordo de ter acompanhado um pouquinho a tramitação legislativa desse projeto e de um outro anterior que tinha uma redação bem semelhante. No primeiro momento a proposta legislativa era que regra geral quem decidia as medidas protetivas era sempre a autoridade policial e depois do delegado de polícia ou delegada decidir o juiz ou juíza faria uma homologação daquela decisão. E a grande dúvida que nós tínhamos naquele momento é se isso seria ou não constitucional porque no fundo as medidas protetivas de urgência são a restrição de direitos fundamentais. Eu posso ter um afastamento do lar que no fundo é também uma violação ao domicílio daquela pessoa. Então tinha esse receio. Mas aí no curso da tramitação legislativa eles fizeram uma alteração que me pareceu muito importante que acabou fazendo uma graduação. Qual hoje é a regra? Se no município aonde está se solicitando aquela medida protetiva se esse municídio ele é sede da comarca ou seja se eu tenho um juiz lá naquele município então regra geral a autoridade policial não pode decidir sobre a medida protetiva. Então ele faz o pedido e encaminha para o juiz porque eu tenho a presunção de que tem um juiz ali do lado disponível ou imediatamente um regime de plantão para fazer essa decisão. Então o que essa lei fez a alteração é específica para essas hipóteses nos municípios que não forem sede de comarca ou seja que não tem um juiz ali no local o delegado de polícia pode registrar a ocorrência policial e o próprio delegado de polícia ou na ausência dele um outro policial civil ou na ausência do policial civil até mesmo policial militar é a graduação ali da legislação podem de forma precária e provisória determinar uma ordem de proteção àquela mulher e que vai ser imediatamente submetida a um juiz que pode homologar ou não homologar aquela decisão. Então é algo que é muito precário que é uma situação muito limitada e essa alteração legislativa o Supremo Tribunal Federal acabou por dar uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade reconhecendo a constitucionalidade mas exatamente porque teve essa cautela não é regra geral a autoridade policial tecido é só em situações muito específicas e de um risco muito grave a integridade física dessa mulher. Uma das grandes críticas que nós temos é que a gente precisa interiorizar a lei Maria da Penha nas capitais eu tenho vara especializada eu tenho delegacia especializada eu tenho serviços especializados mas na hora que eu vou para o interior eu não tenho vara especializada eu não tenho serviço especializado às vezes eu não tenho nem vara genérica e aí para essas situações muito extremas que veio essa alteração de 2019. No tocante aos juizados de violência doméstica doutora Amine Haddad qual tem sido então o impacto para a gestão das medidas protetivas de urgência com a edição da lei 13.894 de 2019 que estabelece a competência desses juizados especializados para as ações de divórcio ou de solução de união estável? Essa é uma questão muito importante Fátima você traz esse diálogo público que na verdade já existe desde a edição da lei 13.340 essa competência híbrida aliás é o objetivo da lei é necessário que essa vítima seja atendida da forma mais acolhedora possível a competência híbrida tem a sua razão dentro tanto de uma leitura social em relação a essa violência de gênero sofrida pela mulher como também de uma leitura de realidade do processo se nós imaginarmos que nós vamos ter a peregrinação dessa mulher em várias unidades judiciais até a solução dessa condição dessa relação dessas nuances específicas que aí contornam toda essa convivência familiar então nós vamos ter uma grande dificuldade para que essa mulher possa realmente começar reiniciar se reorganizar se reestruturar na vida então é levado em consideração todo esse aspecto que é um aspecto primordial para efetividade para observância para as cautelas para acolhimento nas circunstâncias que são circunstâncias específicas dentro desse critério que é o critério internacional de consideração de proteção de mulheres nesses condicionamentos sociais e relacionais aí levando em consideração tanto a convenção CEDOR como a convenção de Belém do Pará a nossa legislação traz na verdade esse foco internacional do total acolhimento do macro atendimento às necessidades da vítima e dos seus familiares e portanto essas unidades judiciais precisam responder a essas condições estruturadas nessa contaminação relacional que é a violência contra a mulher no ambiente doméstico familiar relacional quando nós temos aí a violência de gênero contra a mulher esse é o objetivo da lei quanto ao feminicídio que a gente vem citando aqui nesta nossa conversa mesmo que ampassam porque a nossa temática é exatamente medidas protetivas por que a violência doméstica pode resultar nesse segundo crime esse é o motivo pelo qual a gente está só mencionando então a lei do feminicídio então eu gostaria de aproveitar para lembrar aqui de outra importante decisão da STJ relacionada a feminicídio na qual um marido que assassinou a esposa terá que indenizar o INSS pelas despesas da morte prematura da segurada doutor Tiago você se lembra desse julgado poderia detalhar um pouquinho aí pra gente então essa é uma conexão muito importante que vocês fazem porque o feminicídio não é a primeira mulher não é a primeira violência que essa mulher vem a sofrer aliás o próprio conceito do feminicídio ele já sinaliza que ele é um contínuo de violências o feminicídio é o ápice desse contínuo de violências que começa com a falta de respeito com os xingamentos com os empurrões segue para as agressões físicas pode eventualmente prosseguir ali para um cárcere privado uma agressão física mais grave que no limite passando pelas violências sexuais e no limite pode chegar a morte dessa mulher e as medidas protetivas de urgência elas são exatamente o instrumento que nós temos ao longo desse caminho o chamado ciclo da violência para tentar interromper a escalada dessa violência para evitar que essa violência chegue ao feminicídio nós costumamos dizer que todo o registro de ocorrência de violência doméstica contra a mulher é uma oportunidade que o Estado tem para evitar um feminicídio a mulher está avisando olha ele falou que vai me matar existem sinais ali luzinhas vermelhas que deveriam acender nos painéis dos operadores do sistema de justiça para falar olha há uma situação de risco aqui precisamos intervir agora para evitar que esse caso venha a escalar para o feminicídio e por isso as medidas protetivas tem efetivamente essa conexão agora claro se infelizmente não fomos eficientes em evitar a morte dessa mulher temos que pelo menos ser eficientes em dar uma resposta adequada a esse crime bárbaro que foi praticado e por que dar uma resposta ao feminicídio é extremamente importante porque historicamente nós estamos vindo de um sistema de normalização cultural da violência contra as mulheres nas ordenações filipinas estava escrito lá que o homem tinha o direito de matar a mulher se apegasse em adultério desde que o homem que estivesse adulterando com ela fosse de uma classe inferior ele podia também matar a mulher e o homem mas matava o homem só se ele fosse de uma classe inferior se ele fosse da mesma classe social dele não pode matar não tem que aguardar um julgamento todo um recorte de gênero e de classe expressamente indicados ali na legislação como a doutora Amine muito bem colocou o direito das mulheres votarem das mulheres irem para a escola das mulheres trabalharem sem ter que ter uma prévia autorização do marido das mulheres não serem consideradas como relativamente incapazes de terem que ter autorização dos maridos para abrir uma conta bancária isso é muito recente na cultura jurídica brasileira e as instituições jurídicas elas moldam as racionalidades moldam como as pessoas raciocinam sobre os problemas por isso que é muito importante que a gente dê uma resposta aos feminicídios porque matar e sair ileso era a nossa tradição e nós queremos fazer uma virada de página nós queremos transmitir uma mensagem à sociedade que esses homens jamais têm o direito de praticarem nenhum tipo de violência contra essas mulheres muito menos o feminicídio e que se praticarem o feminicídio terão uma reprimenda uma reprimenda que vai ser exemplar não dentro de um absurdo mas dentro daquilo que está previsto lá no Código Penal volta nesse ponto a lei Maria da Pena não é uma lei punitiva é uma lei que é para aplicar o Código Penal do jeito que ele está programado para ser aplicado sem a discriminação de gênero contra as mulheres e aí essa decisão do STJ estabeleceu que se ele vem a praticar o feminicídio ele deverá indenizar o INSS dos gastos relacionados ao pensionamento desses filhos estar dentro desse pacote de medidas para também tentar dar uma atenção especial aos familiares da vítima do feminicídio e transmitir essa ideia de que este é um crime inaceitável que tem consequências em todas as esferas para ele se ofensou Bom, a gente já está aí se encaminhando para o final da nossa conversa mas antes eu gostaria de destacar que a lei Maria da Penha já foi considerada pela ONU a Organização das Nações Unidas a terceira melhor do mundo em termos de proteção à mulher atrás apenas da espanhola que é de 2004 e da lei chilena de 2005 estas duas preveem educação e conscientização nas escolas na análise de ambos então a nossa legislação ainda precisa ser aprimorada e se sim em quais pontos ou ela já seria suficiente para a realidade atual do nosso país eu gostaria de começar primeiramente ouvindo você doutor Tiago Pirobon Obrigado pela pergunta Fátima eu vejo que em linhas gerais as diretrizes de políticas públicas de prevenção elas já estão muito bem colocadas lá na lei Maria da Penha eu acho que hoje depois de 17 anos de lei Maria da Penha quase aí a gente já tem um pouquinho mais de maturidade para entender que alguns pontos são essenciais de se avançar e talvez a gente pudesse dar um pouquinho mais de concretude a esses pontos tivemos alguns avanços por exemplo a obrigatoriedade de inclusão dos currículos escolares da discussão sobre a temática de violência contra a mulher que nada mais é do que discutir relações de respeito entre homens e mulheres no fundo é disso que nós estamos falando educação para uma cidadania plena e a cidadania plena não se alcança sem essa visão de respeito para com todas as pessoas mas acho que sim alguns pontos nós já temos um pouquinho mais de maturidade nós poderíamos ter uma melhor disciplina por exemplo nas patrulhas Maria da Penha disciplinar o dever de criação os requisitos mínimos os programas reflexivos para homens autores de violência eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de detalhamento de qual que deveria ser a metodologia requisitos mínimos de capacitação para as pessoas que vão fazer essas intervenções então enfim um conjunto de estratégias que eu acho que sim a gente pode ir avançando devagar mas sempre em diálogo com a academia com as pesquisadoras com os movimentos sociais com todas as instituições do sistema de justiça dá um trabalho enorme fazer esse diálogo multilateral para usar a expressão da doutora Amine mas é aquele ditado se queremos ir longe vamos se queremos chegar rápido vamos sozinho mas se nós queremos ir longe é melhor ir em conjunto e irmos em conjunto nós temos a chance de chegarmos bem mais longe doutora Amine por favor a sua análise excelente fala do doutor Tiago exatamente isso aliás eu aqui vou trazer uma crítica específica acho que a lei Maria da Penha não está mais em terceiro lugar não na avaliação internacional deve ser a primeira com as mudanças que nós alcançamos certamente ela deveria ser reavaliada os nortes específicos no que se refere ao desenvolvimento dessas políticas os novos enfoques até de trabalho com perspectiva de gênero no judiciário no acesso à justiça desenvolvimento temático que hoje nós temos com relação a esses processos criminais a forma qualificada onde nós temos hoje a orientação no sentido de perceber a eficiência dessa lei no seu benefício social sem sombra de dúvida Fátima nós construímos muito e certamente os telespectadores que eu agradeço já gentilão por essa oportunidade percebem isso a lei mais conhecida é a lei Maria da Penha a lei mais conhecida neste solo brasileiro dentro do âmbito normativo eu acredito que a lei Maria da Penha que veio exatamente para combater a violência de gênero no ambiente doméstico familiar ou de vínculos afetivos também teve uma projeção de benefício para outros nortes no que se refere ao desenvolvimento dessas políticas públicas para mim hoje na minha avaliação certamente a melhor legislação hoje de combate à violência contra a mulher no ambiente relacional doméstico familiar e de vínculos afetivos precisamos só efetivar melhores políticas públicas e que essas políticas públicas versem de fato na orientação de uma política de Estado que o Brasil possa apresentar no ambiente internacional a seriedade do seu compromisso como signatário dessas convenções internacionais de direitos humanos e como bem aqui trouxe o pensamento do doutor Thiago no que se refere a esse nosso compromisso com a esfera da realização desses direitos eu vou aqui enfocar a Hannah Arendt porque para mim é uma grande filósofa e pensadora do direito no sentido de enfrentarmos essas exclusões sociais esses mecanismos excludentes que por vezes desumaniza e nós precisamos de fato entender essa riqueza que é essa convivência humana pluralizada multilateral na percepção de todos os povos e isso certamente irá incrementar cada vez mais a nossa visão de mundo e a nossa condição humana no sentido mesmo de estarmos vivendo e percebendo a pessoa e a dignidade que é inerente obrigada Fátima e obrigada doutor Thiago por esse diálogo espero ter contribuído nós que agradecemos aí antes vale um lembrete para você que está aí do outro lado está nos acompanhando agora o DISC 180 guarda esse número 180 é para você denunciar você pode denunciar pode não deve denunciar se você é vítima ou sabe de alguém que é vítima de violência familiar e doméstica DISC 180 é isso pessoal esse foi o nosso entender direito de hoje eu agradeço a participação e a disponibilidade da juíza de direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Amine Haddad muitíssimo obrigado doutor Amine Haddad por essa aula por tantos esclarecimentos eu que agradeço Fátima parabéns pela iniciativa de vocês eu fico à disposição e agradeço também o doutor Thiago por todo esse incremento que ele trouxe com relação a essa visão realmente diferenciada no que se refere à atuação do Ministério Público e essa política que nós precisamos estar comprometidos a realizar obrigada a ambos nós agradecemos em nome aqui de toda a equipe claro agradecemos também tantos esclarecimentos e o brilhantismo dessa aula todo o conhecimento aí do promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Thiago Pierobon doutor Thiago muitíssimo obrigada obrigado Fátima pelo convite obrigada doutora Amine por dividir essa mesa virtual comigo pela oportunidade de trocarmos ideias trocarmos experiências refletirmos em conjunto sobre aonde já avançamos e aonde mais ainda precisamos avançar como foi muito bem colocado essa luta pelos direitos das mulheres não é uma luta só das mulheres é uma luta de todos os seres humanos porque na minha visão é uma questão de sobrevivência civilizacional se nós não incorporarmos essa nossa nova visão de igualdade plena entre todos entre homens e mulheres entre brancos e negros entre pessoas de todas as religiões idades raças enfim a gente não vai conseguir avançar enquanto civilização estamos nos destruindo e parte significativa dessa destruição vem pela ideia de hierarquização do próximo então o feminismo essa nova visão trazida pela lei Maria da Penha traz essa visão de uma igualdade plena entre homens e mulheres então agradeço a oportunidade parabenizo aí a equipe e continuo também à disposição obviamente eu agradeço também a sua companhia aí do outro lado especialmente as mulheres se você quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no YouTube também estamos em podcast nas principais plataformas de stream de áudio a gente se encontra e aí não o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti